Bem-vindos novamente. Obrigado por acompanhar-nos. Comentamos que atualmente temos 100 pessoas conectadas online, 35 aqui na sala e 30 pessoas no Rav de Pergamino, na Argentina. A seguir, teremos a tão esperada entrevista com Vint Cerf, evangelista no chefe da internet de Google, que vai falar sobre os aspectos-chave no desenvolvimento da internet. Gostaria de passar a palavra ao Oscar Robles, diretor executivo do LACNIC, e Carlos Martínez, gerente de tecnologia do LACNIC, que tiveram a oportunidade de fazer essa entrevista há uns dias atrás. Com a palavra, muito obrigado, André. Alguns que acompanharam os nossos anúncios saberão que nós encomendamos um estudo, junto com a APNIC, para estudar sobre os fatores técnicos que foram estabelecidos no desenho da internet, ou no design da internet. Continuamente, a internet está recebendo ataques a seus pontos fortes ou as suas oportunidades, dizendo que aspectos devem ser melhorados, ou que aspectos não são considerados tão robustos para as necessidades atuais. Alguns meses, também a China publicou um projeto chamado New IP, que, segundo diziam, substituiria a internet. Para não ter, então, uma conversa sem argumentos sólidos, decidimos encomendar esse estudo e identificar quantos desses elementos, quais elementos foram estabelecidos nesse design da internet, quais foram relevantes na sua escalabilidade, no seu crescimento durante os últimos 50 anos, e até onde estão, até que ponto estão presentes, e o que vamos precisar nos próximos anos. Para isso, nós temos um convidado de luxo. Carlos, será que você nos conta quem é? Obrigado, Oscar. De todas as vezes que eu tive que falar em público, apresentar a Vindsurf é uma das coisas mais difíceis que eu tenho para fazer. Ele é muito famoso, muito conhecido como visionário da tecnologia, evangelista da tecnologia. ele faz parte do grupo de pessoas considerados pais da internet nos anos 60. Ele trabalhava na Universidade de Califórnia, na UCLA, junto com... que fazia um trabalho de pesquisa sobre a nova fronteira, ou a seguinte fronteira entre comunicação de sistemas e computadores, que era o que nós conhecemos como redes de pacotes. aqueles que já temos algum cabelo branco, ou que têm algum cabelo, vão se lembrar da oposição das redes de circuitos e as redes de pacotes. Era algo revolucionário, uma fronteira de pesquisa. Vindsurf, junto com outros pais da internet, pioneiros como Leonard Kleinrock e outros, Bob Kahn, trabalharam para levar essa promessa tecnológica à realidade. Depois de um processo longo, chegaram finalmente a conseguir construir esse primeiro roteador, ou essa primeira interface de redes chamadas IMPs naquela época. Em outubro de 69, tentam fazer a primeira transmissão usando um protocolo de pacotes, onde se consegue distinguir algumas das características que vemos no protocolo IP. Essa primeira transmissão falhou, como devia ser, e a sua intenção era transmitir o string login, e só conseguiram transmitir a letra L e a letra O. Esses dois caracteres foram o início do que hoje conhecemos e aproveitamos como internet. Essa mudança conceitual foi muito forte, porque permite, como veremos ao longo da entrevista, a troca de peças dentro da troca de protocolos, tornando rica e forte a internet. Mas Vinds vai explicar muito bem. Ele tem uma quantidade de reconhecimentos, prêmios, ele tem um PHD, é membro da Marconi Society, é chief evangelist em Google já há alguns anos, e ouvi-lo sempre é um prazer. O documento que descreve o funcionamento da internet, chamado A Protocol for Packet Network Intercommunication, alguns dos mais estudosos conhecem esse documento, e quando estava sendo elaborado, eles tinham um dilema, que era estabelecer qual dos dois sobrenomes, de Bob Kahn ou Vindsurf, ia aparecer em primeiro lugar. Conta a história, que lançaram uma moeda cara ou coroa para ver qual dos dois sobrenomes, e ganhou o surf. Então, foi o nome que começou a aparecer no início. Essa é uma das poucas decisões que foram deixadas ao acaso. Houve uma quantidade de decisões conscientes no desenho da internet que não foram deixadas ao acaso, foram realmente deliberadas. Justamente a primeira pergunta foi quais foram os fatores que não foram deixados a critério do destino neste documento, e que foram significativos para o desenvolvimento da internet nesses 50 anos. Vamos ouvir Vind. Em primeiro lugar, é uma forma muito bonita dizer isso. Em segundo lugar, realmente nós jogamos a moeda cara ou coroa. Nós dois tínhamos as mãos, as duas mãos, em um só lápis, escrevendo o primeiro documento. Nós colaboramos muito estreitamente um com o outro. Houve realmente muitas coisas que vimos em seguida. Primeiro, as redes que estávamos interconectando, as redes de pacotes de rádio, arpanet, a rede de avião satélite, eram redes independentes que não tinham nenhuma concepção além de si mesmas. Cada rede era a única rede no mundo com um espaço de endereçamento específico para si. Então, nós sabíamos que, independentemente do que fizéssemos, tínhamos que colocar uma caixa entre as redes que soubesse como se conectar com cada uma delas e que também soubesse que fazia parte dessa coisa chamada internet. Isso levou, o que era óbvio, a desenhar um espaço de endereços na internet, o espaço que chamamos de IP. Decidimos criar as camadas de protocolo da internet, encapsular pacotes da internet na carga útil local que fosse para as redes que estavam sendo interconectadas pelo que chamávamos de gateways. Hoje são os roteadores. A ideia de encapsular um pacote IP na carga útil da rede de camada mais baixa era muito importante. Também era o design do espaço de endereçamento IP da internet que não era codificado por país. Esses endereços são puramente topológicos e refletem como as redes estão interconectadas entre si. Protocolo que hoje chamamos o gateway de borda que permite que os roteadores nas bordas das redes se comuniquem entre si para contar como estão interconectados com o resto da rede. A topologia está encapsulada nas tabelas de roteamento para as tabelas de encaminhamento. Algo que também é importante é que dividimos a internet o protocolo em TCP. Isso foi descrito no documento de 1979 para suportar comunicação em tempo real que não exigisse a entrega sequencial, que não exigisse a entrega completa, retransmissões, etc. Apenas um mecanismo de baixa latência. Isso foi motivado pelo reconhecimento de que precisávamos suportar baixa latência mais do que a entrega completa para coisas como pacotes de voz, pacotes de vídeo, rastreamento de radar e coisas do tipo. Usamos o TCP e IP e colocamos uma camada de datagrama sobre IP porque o TCP e o IP eram dois tipos diferentes de aplicações. Ou seja, foram conscientes de que estavam conectando redes de diferentes tipos e eram agnósticos em relação ao tipo de redes que estavam interconectando. Uma das críticas atuais que se fazem à internet que são redes muito homogêneas, mas desde o início a internet se caracterizou por conectar qualquer tipo de rede e inclusive foi capaz de suportar novos protocolos, novos sistemas e tecnologias. fala também sobre a separação do roteamento e a separação do TCP do IP que também fala sobre o sistema de camadas estabelecido neste desenho. Mas adiante, Vint novamente. Outra coisa que é bem importante é que a camada de IPs lendo as especificações do protocolo não sabe como está sendo transportada, não sabe se está em um link de satélite ou de rádio, uma conexão de fibra óptica ou de outro modo. Também não sabe o que está carregando. Os pacotes IP não sabem o que há na carga útil. São duas ignorâncias importantes porque elas permitiram que a internet se expandisse em diferentes dimensões. Em primeiro lugar, ter uma nova capacidade de transporte e a camada do protocolo da internet não se importava porque a ignorava. Então, quando a fibra óptica ficou disponível para a internet, isso foi lá para 1983, nós só estendemos por baixo da camada IP sem problema. Em segundo lugar, se alguém quisesse levar um aplicativo novo, a camada de IP também não saberia porque tudo o que sabia é que carregava um saco de bits e uma carga útil com algum destino determinado. A interpretação dos bits está nas bordas da rede onde os computadores anfitriões estão. Consequência era que se você agregasse um aplicativo que exigisse uma nova interpretação dos bits nesses novos pacotes de camadas de protocolos, esse trabalho não seria feito na rede e sim nas bordas da rede. A suposição de que as máquinas da rede compartilhavam o tempo também facilitou a introdução da computação em nuvem, por exemplo, pois a computação em nuvem para todos os fins práticos trata sobre computação que compartilha o tempo de forma exagerada. Então, não foi uma mudança conceitual significativa exceto pela escala. Data Center, a nuvem do Google e as outras nuvens têm um escopo realmente vasto. Ainda assim, o protocolo de arquitetura da rede funciona muito bem com tudo isso. Também permitimos muita inovação, possibilitamos muita inovação em termos tanto horizontais como verticais na arquitetura do protocolo para a internet. Quando Tim Berners-Lee inventou o termo World Wide Web, introduziu o protocolo de transporte hipertexto em camadas sobre o TCP e todos ficamos contentes. Nada mais precisou mudar. O mesmo argumento pode ser feito no sentido horizontal quando adicionamos o DP, por exemplo, o protocolo de comunicação em tempo real ou outros tipos de mecanismos. Eles só ocupavam outro lugar nesta arquitetura de protocolos sem incomodar ninguém porque era apenas outro tipo de protocolo colocado vertical ou horizontalmente. eu diria que com certeza há outras coisas a incluir, mas essas foram as razões principais para que a arquitetura da internet tenha se tornado tão flexível e tão adaptável ao longo do tempo. De um ponto de vista institucional, devo dizer que os participantes na evolução da internet foram muito imparciais em relação à aceitação de novas ideias. quando alguém chegava com alguma ideia nova para adicionar à arquitetura era possível. Eles podiam fazer isso. Se fosse bem sucedido, todos ficavam contentes se não funcionasse bem. Tinha sido outro experimento que falhou. Essa flexibilidade para permitir formalmente que novos protocolos fossem inventados, introduzidos na arquitetura também contribuiu para o que eu chamaria de enorme sucesso que a internet tem tido desde o início há muitos e muitos anos. É muito interessante ouvir essa parte na qual ele aprofunda sobre uma expressão que ele usa que eu adorei que diz a dupla ignorância, o protocolo é ignorante sobre o que está embaixo e sobre o que está em cima. O que ele quer dizer com isso? A camada do protocolo da internet não muda à medida que as novas tecnologias vão aparecendo. Quando ele criou isso e começou a pesquisar sobre isso, a internet não existia, muito menos LTE ou 5G. Também fala da ignorância para cima que são os novos aplicativos. A única coisa que existia naquela época era a troca de arquivos. Hoje a riqueza de aplicativos que temos é enorme. Faz uma reflexão adicional que eu acho muito interessante e diz que ele fala de aspecto institucional que tem a ver com a abertura para testar coisas. A modalidade do Allstack CPIP permite fazer coisas que, por exemplo, se não funcionar, tudo bem, continuamos testando com outra coisa e se funciona, é uma evolução. Esse passo evolutivo no volume de testes e a liberdade de cometer erros nos deu durante todos esses anos a internet que nós temos hoje. Oscar, continuamos? Sim, junto com o Carlos nós tivemos a oportunidade de entrevistar alguns dos pioneiros da internet para este estudo e fomos conscientes de que muitas das decisões introduzidas nesse desenho da internet foram conscientes, foram específicas, tinham um propósito específico. Quando não conhecemos essa parte da história, nós vemos a internet de hoje e pensamos que foi desenhada assim e que esse é o estado em que apareceu a internet pela primeira vez, assim como uma mágica lá pelos anos 70. Mas não foi assim, houve uma quantidade de decisões, algumas delas precisaram ser ajustadas, outras foram decisões erradas e é justamente a pergunta que fizemos a Vint, se ele tinha se arrependido de alguma decisão tomada no caminho, se houve necessidade de reacomodar esse rumo. Essa foi a pergunta. Vamos lá com Vint. Bem, nós tivemos esta conversa muitas vezes. Há erros, há erros, e eu me arrependo deles. Um erro, claro, foi o que nós não adaptamos a versão 6 do EP, o espaço para endereçamento de 128 bits, mais cedo na arquitetura. Pensem nisso, foi introduzido em 1996, a internet existia há 13 anos naquela época. em 92, nós todos percebemos que os 4,3 bilhões de endereços IPv4 não seriam suficientes. Eu gostaria de que naquela época tivéssemos podido fazer com que todos adotassem o IPv6 imediatamente. eu achei que as pessoas iam reconhecer a utilidade de fazer isso naquela época antes de que a internet crescesse mais. Mas foi bem no meio do boom do período das .com quando a World Wide Web apareceu e que a Netscap passou a ser cotada na bolsa. O preço das ações disparou e todo mundo investia em qualquer coisa relacionada com a internet. A consequência disso é que ninguém prestou atenção ao IPv6 porque eles diziam que os IPv6 ainda não tinham se esgotado e todos estavam ocupados criando aplicativos abrindo empresas etc. Infelizmente isso persiste até o dia de hoje. Agora acho que estamos vendo sérios movimentos em direção da versão 6 especialmente no ambiente móvel que cada vez é mais dominante para conseguir acesso à internet. Então isso eu gostaria de ter feito de um jeito diferente. Claro que em 1973 ou 74 quando Bob e eu fizemos o desenho original do IPv4 não foi nem sequer isso nós tínhamos espaço de endereços básico e fizemos cálculos nas costas do envelope achamos que a versão 4 com 4.3 bilhões de terminações era suficiente mais do que o número de habitantes da terra achamos que seria suficiente para um experimento e foi mas o experimento se tornou público e aí precisávamos da versão 6 muito bem como referência apenas quando desenharam o IPv4 a população do mundo era de 4 bilhões de pessoas então vocês talvez pensem que o número que eles pensaram 32 32 pode parecer normal mas eles se arrependem de não ter feito maior porque hoje em dia não teríamos o desafio da implementação de IPv6 que temos ele fez uma ele foi uma decisão que ou seja que abarcava muito naquela época só havia 2 mil computadores no mundo naquela época mainframes ou seja grandes salas com um processador central e muito poucas conectadas entre si menos de umas quantas dezenas então 4 bilhões de terminações de endereços IP pareciam realmente um exagero ainda assim a internet mostrou que esse crescimento estava limitado o que nos leva a pensar no IPv6 only como nossa próxima fronteira continuamos então com a resposta dos arrependimentos de 20 uma outra coisa que as pessoas reclamam é que a rede não é tão segura como gostaríamos que fosse isso ainda hoje é verdade quando isto começou eu sabia muito bem que estava destinada a ser uma estrutura de controle para os militares americanos e eu trabalhei muito próximo da agência nacional de segurança no desenho de uma versão segura do sistema usando o que na época era confidencial para os equipamentos criptografados parte do trabalho era confidencial e não poderíamos compartilhá-lo com o resto da comunidade da internet que evoluía quando a criptografia pública chegou isso foi em 1976 não vimos implementações de RSA até perto de 1979 eu estava rodando o programa da ARPA naquela época e eu só queria colocá-lo em funcionamento eu tinha medo de que tentássemos meter a força todas as capacidades de ponta a ponta isso nos impediria demonstrar a capacidade básica do sistema então eu adiei isso acreditando que mais adiante seria capaz de melhorar essas capacidades dentro da arquitetura sem causar muito estrago como vocês viram com o TLS o IPSEC e outros protocolos recentes mais rápidos todas essas coisas o HTTS se tornaram parte das operações normais portanto eu estava eu tinha certeza disso o que ainda estava certo disso o que ainda falta é uma melhor disciplina para todos nós no uso de métodos cristográficos para proteger as coisas de certa forma eu gostaria de ter pressionado um pouco mais então estava o esforço de endereços esse aqui é outro grande erro que eu cometi quando dividimos os protocolos TCP e IP eu achei que eu tinha feito uma coisa muito boa criando uma espécie de pseudo cabeçalho para o TCP que liga a camada TCP a camada IP para qualquer conexão particular que venha se estabelecer isso significava que se você mudasse o seu endereço IP você rompia a conexão TCP e IP e eu achei que tínhamos resolvido o problema da mobilidade usando a rede de pacotes por rádio porque eu sabia que podíamos nos movimentar pela rede de pacotes sem rádio por rádio desculpa sem perder a conexão TCP e IP o problema é que essa vinculação era feita numa camada mais baixa que a camada de IP era feita na camada da rede de pacotes por rádio não pensei que no problema de mover uma rede diferente de pacotes por rádio com um endereço IP diferente se eu tivesse pensado nisso com mais cuidado teríamos tido espaços identificadores na camada de TCP que nos permitiriam manter a conexão mesmo se a conexão IP se rompesse ou se o endereço IP se mudasse acontece acontece que esse não foi o caso quando os protocolos quick chegaram na Google já tinham sido padronizados pelo IETF quando eles chegaram na Google já tinham sido padronizados pelo IETF que tinha uma variável criptográfica compartilhada pelos dois extremos então se você perdesse a conexão se estabelecia com um endereço IP diferente em um dos lados e não nos dois só um você pode estabelecer a conexão bem rápido e você pode confiar que o novo endereço IP é o mesmo que o antigo porque compartilha com o outro essa variável criptográfica essa foi uma das coisas que infelizmente não levei em conta não vou admitir que na época achei que estava sendo esperto porque impediu o cabeçalho do TCP de aumentar de tamanho e eu já estava preocupado que fosse necessário acrescentar aos protocolos outro cabeçalho na quantidade do que tinha associado ao pacote TCP e IP aqui continuamos com a parte dos arrependimentos ele traz dois arrependimentos que são muito interessantes um talvez muito mais familiar para nós que está ligado à segurança e uso da criptografia de ponta a ponta que está no que tem se trabalhado nos últimos anos a gente assumiu que sempre foi possível e o que ele refere aqui especialmente interessante na perspectiva histórica é que quando ele implementava a rede de TCP e IP no guarda-chuvas da ARPA não tinha implementação de RCA o algoritmo de RCA que é o algoritmo de chave pública que usamos que nos baseamos hoje foi definido em 76 e não foi possível usá-la até 79 aproximadamente então às vezes assumimos que sempre tínhamos as ferramentas tecnológicas quando de fato não tínhamos elas todas ao mesmo tempo isso de alguma forma condicionava as decisões de design é importante ouvir o que ele fala porque ele sabia que era importante mas não era possível porque não existia a tecnologia o outro arrependimento é muito interessante me lembrou algumas aulas que eu administrava na universidade que é a questão do pseudo e o cabeçalho do TCP se vocês pensarem como a pilha TCP tem que ser implementada vocês tem que receber os pacotes e tem os processos que os sockets estão ouvindo para entregar os pacotes TCP essa união depende tanto do endereço IP como dos pacotes TCP em si ele achou que estava fazendo uma coisa muito inteligente quando omitia uma identificação no âmbito de TCP e usar os endereços IP para isso dessa forma ele fala como a questão da mobilidade tinha sido resolvida porque tínhamos uma rede de rádio uma rede de rádio que essa é uma chave histórica então não tenho que me preocupar pela mobilidade isso foi uma questão que sofremos até o dia de hoje quando eu mudo de rede caem as conexões então eu achei muito interessante como o problema com o qual a gente vive até hoje tem uma origem tão distante no tempo ele destaca um aspecto que vai ser um dos grandes achados dessa entrevista é a modalidade de todos os protocolos como vamos resolvendo a criptografia a implantação do CCL e TLS que são quase 20 anos posteriores a essa primeira implementação ele refere a um protocolo que é menos conhecido mas vocês vão ouvi-lo muito mais é o QUIC que é a evolução do TCP que já resolve o problema de que cai a conexão porque tem um identificador no âmbito da conexão vamos agora continuar com uma outra pergunta que continua com da continuidade ao que estávamos conversando quais foram as condições de desenho então vamos perguntar o que temos que fazer no futuro o TCP foi introduzido alguns anos depois uns 10 11 anos depois que a internet se tornou realidade então o TCP não é uma questão fundacional da internet mas é uma mudança evolutiva maior que ocorreu quando a rede já funcionava então a nossa pergunta foi considerando que essa mudança permitiu contar com o crescimento e estabilidade da internet que temos até hoje que outras mudanças você entende que permitiram esse crescimento e estabilidade vinte com a palavra eu diria que das duas das coisas mais significativas desenvolvidas que possibilitaram esse crescimento tem duas a primeira foi o sistema de nomes de domínios que começou acima lá por 83 84 isso possibilitou uma expansão enorme no espaço de endereçamento e na capacidade de mostrar endereços IPs ligados a nomes de nomínios a segunda que é tão importante como a primeira foi a evolução dos protocolos internos de gateways ou protocolos entre gateways desenvolvidos pela Bolt Beranek e Newman nos primeiros anos nos primeiros tempos da internet depois vieram os protocolos externos de gateways que Bob Kane e eu criamos e levamos adiante além dos gateways que eu já referi queríamos que fosse uma colaboração então quando isso chegou e acrescentou mais redes ao backbone a redes de camadas intermediárias de repente precisaram de protocolos muito mais confiáveis para anunciar conectividade na rede esse foi o protocolo border gateway que passou por quatro interações eu lembro ter sido muitas discussões com Jacob Rechner um dos principais desenvolvedores do BGP ele queria colocá-lo em cima do TCP e eu pensei que era muito estranho o BGP instalar lá embaixo uma camada de P's porque você vai rodá-lo em cima do TCP ele queria a confiabilidade que o TCP pode dar e também o tamanho dos anúncios aumentou e não seria possível fazê-lo num único pacote então a ideia dele do TCP e IP acabou sendo muito útil em qualquer caso a introdução do BGP que agora é BGP4 contribuiu absolutamente para a escala da rede e sua capacidade de rotear informações no sistema permitindo sua operação em escala eu diria que foram dois elementos muito importantes os outros dois aspectos que ele refere estão ligados não com o destaque de protocolos de per se mas com duas funções de protocolo que são chave o sistema de nomes de domínios o DNS que ele destaca como um elemento que possibilita o ampliar ele falou ampliar o espaço de endereços se vocês pensarem um pouco quando a gente introduziu a questão dos nomes em direção quanto os endereços então estamos ampliando a capacidade de transmitir então quando isso de alguma forma amplia a quantidade de coisas que podemos designar ou encaminhar na internet o DNS tem uma história bem interessante o protocolo que escala muito bem do início dos 80 escala sem grandes mudanças e poderíamos falar muito sobre isso o outro aspecto que ele destaca é o componente de roteamento ele refere o antecessor do BGP que é o Stater Gable Protocol o BGP aquele que quem configurou o Cisco pode lembrar os fósseis dos comandos BGP da Cisco da época ele refere uma dessas questões históricas são uma conversa que ele teve com o desenhador do BGP que ele falava por que tem que transportar BGP sobre o TCP se você não precisa a pessoa discutir aí ele acaba reconhecendo que ele tinha razão porque de mãos da escalabilidade da internet aconteceu que as rodas já não cabiam num único pacote e precisava já do TCP são essas decisões que eu até falaria iria um pouco mais para lá que são uma questão de sorte é o produto da troca de ideias com outras pessoas que levou conduziu para um design certo que escalamos até hoje vamos para a próxima pergunta Oscar parece até uma ironia Carlos como esses dois elementos que são pilares na escalabilidade da internet são permanentemente os mais culpados da mídia porque o que fazemos os que estamos por trás desses elementos mais recente foi na mídia social culparam no BGP de fato é quem configura não fomos nós mas assim alguém que nos antecedeu vamos tratar agora sobre descentralização e falar sobre entidades descentralizadas ou projetos descentralizados é muito comum porque temos blockchain e muitos projetos associados a blockchain que tratam sobre o processo de centralizar questões tópicos e não ter uma centralidade única então a internet nasceu com esse conceito e não foi uma coincidência foi desenhada justamente para não ter um gatekeeper uma autoridade de entrada ou uma autoridade central que administrasse quem fazia conexão e quem não também pode se dizer que tem autoridades centrais para domínios para IPs mas estamos falando de uma questão mais administrativa e não para a entrada na internet qualquer pessoa que hoje possa se conectar fisicamente ao meio pode entrar na internet e não precisa de autorização de ninguém então a pergunta aqui seria por que que 20Surf acredita que essa característica foi importante no desenvolvimento até que ponto acredita que as decisões técnicas no design da internet que tiraram esse gatekeeper contribuíram a esse respeito 20 com a palavra foi absolutamente consciente não houve nenhum questionamento a razão pela qual era importante não ter uma autoridade central com uma exceção a administração do espaço de direitos de IP com sua alocação única e do mesmo modo a administração dos nomes de domínios que também precisava de uma alocação única isso tinha que ser feito de uma forma centralizada podemos levantar questões sobre blockchain muita gente faz isso sobre que seria possível atingir a mesma exclusividade ao mesmo tempo consultar um banco de dados comum de alocações para evitar alocar uma coisa duas vezes em partes diferentes mas eu de fato não sou um grande fã da blockchain o resultado foi que terminamos com uma corporação na internet para alocação de números para administrar o espaço de nomes e alocação de endereços IPs e os registros regionais da internet que vocês conhecem bem os lagniks do mundo além dos registros e dos agentes de registro foi bem deliberada a escolha de uma estrutura administrativa não hierárquica porque eu acredito que na época quando fazíamos o desenho original o departamento de defesa dos Estados Unidos não podia ser a parte responsável pela ligação à rede de outros aliados cada aliado teria sua própria rede e seria responsável por suas operações portanto tivemos que trabalhar de forma colaborativa em cooperação isso significa olhar do mesmo ponto de controle de comando usado pelo departamento de defesa quando isso é traduzido para o setor privado dá para perceber que uma autoridade central inibiria a inovação em muitas dimensões a técnica comercial de modelos de negócios que impulsionariam uma rede em particular contemplamos que haveria muitos modelos de negócios e não queríamos ser os que indicavam nenhum deles poderia ser sem fins deslucrativos com fins lucrativos operado pelo governo modelo de cooperação cooperativa não nos importava mas sim que toda a entidade que fosse parte e fizesse parte do sistema da internet seguisse os protocolos específicos para alcançar interoperabilidade essa estrutura distribuída de forma tão não hierárquica era muito importante para o sucesso da internet e ainda é e o fato de que precisamos de certa disciplina na nossa alocação de endereços IP e de nomes de domínios é a única parte do sistema no meu ponto de vista que deve ser centralizado mesmo as normas dos protocolos são elaboradas por múltiplas partes e centralizadas na ITF certamente e também é o consórcio da World Wide Web para a padronização dos protocolos baseados na internet e há outros também para os vários sistemas de áreas locais sem mencionar 4G, 5G e 6G que apareceram depois do 3GPP então há muitas partes diferentes que podem contribuir para a tecnologia da internet e eu acho que um dos aspectos mais satisfatórios do design da internet é que permite esse tipo de trabalho colaborativo ao longo de tantas instituições e organizações de forma totalmente consciente foi tomada a decisão de não colocar uma autoridade central estabelecendo quem podia entrar ou que aplicativos deveriam rodar ou os negócios aceitáveis não apenas para evitar ter esse ponto central de controle mas também para favorecer a colaboração a inovação e parece que foi conseguido hoje temos o protocolo de sistemas de normas em diferentes organizações ITF muitas outras que participam deste processo de forma descentralizada de forma colaborativa e hoje temos uma coisa que as novas gerações nem pensam nisso como a internet parece que de forma mágica podem fazer a conexão em qualquer local do mundo e falando sobre essa mágica vamos aproveitar a mágica que nos dá possibilidade de colocar o botão de pausa nessa entrevista para passar para uma dinâmica onde vão participar membros das audiências e Andréa vai explicar a dinâmica muito obrigada Oscar quisemos que nossa sessão fosse mais interativa queremos que todos participem tenham todos os seus dispositivos na ponta dos dedos vamos convidá-los para entrar na plataforma Arraslides vamos mostrar o código QR e vocês vão poder acessar também pelo link e o código que vamos compartilhar no chat do Zoom o link para acessar é arraslides.com barra 20surf.com repito arraslides.com barra 20surf ali vamos pedir que vocês apontem três fatores que considerem mais importantes para o desenvolvimento da internet poderão visualizar quando entrarem que tem três caixas e vão ter que preenchê-los com uma palavra que para vocês seja o que é mais importante para o desenvolvimento da internet vamos continuar com a entrevista e depois Carlos e Oscar vão mostrar uma nuvem com as palavras que nossa comunidade identificou como importantes para o desenvolvimento da internet então Carlos pode continuar com a entrevista obrigado então vamos a seguinte pergunta já conversamos bastante com vinte sobre TCP e IP e outros fatores que permitiram a internet chegar a ser o que é hoje e perguntamos que outras mudanças evolucionais em termos de evolução a internet deve mostrar nos próximos anos para continuar mantendo a escalabilidade vinte claro em primeiro lugar IPv6 é importante sei que muita gente do LACNIC além de mim vem batendo nessa tecla espero que cheguemos ao ponto de que as pessoas reconheçam isso e implementem essa versão ser capaz de rodar IPv6 é o teste chave para que não nos apoiemos mais em PV4 a outra coisa que também é bem aparente bem evidente é que o número de dispositivos na internet vai superar em muito o número de habitantes do planeta já passamos esse número a bilhões de dispositivos mais do que pessoas portanto precisamos de muito espaço de endereços para isso há uma extensão antecipada da internet chamada internet interplanetária e a equipe está sobre isso na NASA JAXA essa e o espaço coreano e outros estabeleceram uma nova suite protocolo chamada bundle protocol suite que é similar em espírito ao espaço de endereçamento de IPs com estruturas de IPs certo eu não deveria dizer espaço de endereço é similar ao protocolo de IPs com pacotes em feixe ou bundles para evocar as mesmas noções no entanto no caso de protocolos em feixe desenhados para comunicação interplanetária as variações no delay são drásticas falamos de minutos a horas e até dias dependendo da distância que houver entre as duas partes a segunda coisa é que é um ambiente disruptivo os planetas estão rotando e não sabemos como pará-los então se não for possível comunicar se será preciso esperar pela rotação dos planetas até chegar ao ponto em que algo na superfície possa conseguir se comunicar de volta com você esse ambiente tão disruptivo exigiu mais resiliência do que os protocolos TCP e IP podem dar o efeito lateral ou colateral disso é que os sistemas de roteamento e de atribuição de nomes devem mudar imagine que estão em Marte estão tentando usar o DNS como forma para achar um endereço IP correto para encaminhar um pacote a algum lugar da Terra em primeiro lugar a viagem de ida e volta o trajeto de ida e volta pode levar uns 40 minutos e até mais se for preciso fazer retransmissões imagine que vocês pedem a tradução de um nome de domínio um endereço IP vocês estão em Marte e querem enviar alguma coisa à Terra 40 minutos depois vocês recebem um endereço IP e acontece que esse endereço IP já não é válido porque a parte que o entrega já se mudou para outra rede porque era móvel o DNS então não funciona e nós dividimos em duas partes primeiro encontre o planeta encontre o planeta ao qual você vai e depois que você conseguir o feixe para o planeta faça uma busca local para saber realmente aonde deve enviar tivemos que mudar a forma em que fazíamos os protocolos para comunicação ainda podemos usar a internet mas temos que usá-la no planeta ou em algum contexto local em um asteroide ou uma nave espacial que viaja da Terra para um outro lugar eu diria antecipadamente que para os propósitos interplanetários nós não teríamos um backbone de TCPIP mas sim um backbone de protocolos em feixe ou bundle que aproveita o TCPIP quando está em um determinado planeta lua asteroide ou nave espacial esse seria um conceito previsível da extensão ou expansão da internet em um espaço de protocolos diferente esta resposta para mim é fascinante tem um aspecto que talvez seja mais familiar a alguns de nós que nos ouvimos falar nós repetimos que repetimos sempre que o IPv6 é algo necessário para o crescimento contínuo da internet algo sem o qual não vamos poder conservar algumas das boas características que a internet tem hoje a boa notícia é que na nossa região em particular e no Uruguai especialmente o uso do IPv6 vem crescendo aqueles que estão usando o Wi-Fi no evento estão usando o IPv6 sei que o nosso hub de pergamino também abre IPv6 então isso já virou algo mais comum mas não por isso devemos baixar os braços devemos continuar como o Vint diz tentar convencer as pessoas de que é algo realmente necessário que temos que fazer a segunda parte da pergunta muito interessante porque ele explora um uso da internet que introduz uma variável um requisito que antes não havia o que acontece se o delay na propagação entre as duas estações que estão conversando for muito grande falando de horas inclusive de dias o que ele chama de internet interplanetária ele dá uma série de exemplos muito interessantes sobre como elementos tradicionais de DNS inclusive de TCP não são usáveis utilizáveis nesse ambiente porque os ciclos de pergunta e resposta nunca terminam de fechar ou pelo menos não fecham em tempos razoáveis e ele comenta então com base naquilo que nós conhecemos no TCP e IP se é possível construir outros protocolos que não são parecidos muito parecidos com TCP e IP mas se apoiam determinados conceitos e usam esses conceitos quando necessário ele nomeia o Bundle Protocol protocolo em feixe padronizado há alguns anos para casos de uso como este parece algo afastado da nossa distante da nossa experiência principalmente no Uruguai tem determinadas aplicações ou pode ser aplicado em usos mais próximos se vocês pensarem por exemplo no problema de interconectar duas estações num ambiente de alta latência é parecido ou compartilha muitas coisas com o problema de conectar duas estações quando a conectividade é intermitente como ele dizia no caso como o 20 mencionava é uma ideia que vai além da questão interplanetária como ele diz pode ter aplicações mais próximas como tudo que acontece com a tecnologia pensamos para uma coisa é pensada para uma coisa e depois tem aplicações completamente diferentes muito obrigado Carlos fizemos uma viagem ao passado da internet sobre diversos elementos técnicos e perguntamos agora quais são os desafios que ele vê para a internet em termos gerais para os próximos 50 anos vamos ver o que Vintz disse bem para começar colocar todo mundo online certamente é uma grande oportunidade porque a metade do mundo ainda guarda sua conexão então seria um grande desafio são bilhões de pessoas portanto essa é uma grande oportunidade de negócios para aqueles interessados na infraestrutura básica é evidente muito evidente que parece não ter um limite no número de aplicativos que as pessoas podem inventar especialmente no ambiente da telefonia celular onde há literalmente milhões de aplicativos para não falar sobre a flexibilidade da arquitetura do protocolo que mencionamos antes o que significa que nas próximas décadas as pessoas estarão motivadas para inventar protocolos que suportem todo tipo de aplicativos então estou convencido de que os melhores dias da internet ainda estão por vir não apenas no que diz respeito às coisas que podemos fazer mas também pensem nas velocidades com que podemos operar pensem nas taxas de transmissão de dados que podemos atingir com as redes de fibra ótica 400 gigabits por segundo por canal pode chegar a ser 1 terabit por segundo em algum momento viram o rápido aumento dos cabos submarinos oferecendo maior conectividade para não falar dos esforços que estão sendo realizados para aumentar a conectividade via satélite com a Starlink por exemplo OneWeb Equiper que se traduz em acesso para escapar à internet por cada centímetro quadrado da superfície do planeta incluindo os oceanos então será alcançado cada centímetro será alcançado pelos satélites então ao longo desta década e da próxima veremos tanto uma intensificação do acesso à internet e também a disponibilidade da internet e também o crescimento do backbone interplanetário neste ponto o ponto chave são os custos como lidamos com os custos para tornar a internet acessível porque mesmo estando presente se não for acessível as pessoas não poderão utilizá-la e não falo só do custo de acesso mas também o custo dos equipamentos necessários para fazer uso da internet como a conhecemos hoje claro a conectividade para todos internet para todos uma internet ubíqua é o principal desafio não é algo menor é justamente aqui onde a nossa comunidade tem a sua principal área de oportunidade nossos provedores de acesso à internet são atores relevantes para atender a esse desafio e agora que falamos da nossa comunidade passamos a última pergunta que fizemos à Bint queríamos perguntar-lhe qual seria a mensagem que ele poderia passar àqueles que participamos da LACNIC 36 em geral a todos os que participam na comunidade do LACNIC LACNOG LACPIRIN Forum e logicamente aproveitamos para agradecer sempre a excelente disposição que Bint tem e sua eloquência para lembrar que passaram mais de 50 anos eu não lembro nem o que eu tomei de café da manhã na semana passada mas vocês vêm falando sobre todas as decisões que tomaram ao longo desses anos então agradecemos já antecipadamente e perguntamos qual é a mensagem que ele daria a nossa comunidade Bint em primeiro lugar gostaria de agradecer a todos vocês que estão vendo isto vocês são parte da comunidade que fez com que a internet funcionasse vocês trabalharam muito duro para ampliar o acesso à rede para que fosse confiável e mais segura então quero lhes agradecer por isso em nome de todos os beneficiários e me incluo segundo deve haver uma ou deveria haver uma apreciação da evolução contínua da arquitetura e dos protocolos da internet e grande parte disso vem da comunidade acadêmica e francamente também do setor privado que está sempre inovando em produtos e serviços em terceiro lugar eu diria que fomos forçados pela pandemia a acelerar nosso uso da internet para ter telemedicina educação remota home office fomos pressionados a evoluir essa capacidade durante o período de dois anos o que teria levado dez ou quinze anos não foi nada perfeito mas aprendemos muito eu acho nesse período tão intenso de dois anos também aprendemos ao longo da pandemia que há fendas reais rachaduras reais na uniformidade do acesso à internet há brechas a divisão digital é real é econômica às vezes é física pois instalações locais por exemplo em áreas rurais podem não ter acesso adequado à internet vimos então muitas divisões digitais diferentes que estão presentes e agora precisamos trabalhar em conjunto para diminuir essas lacunas para que todos tenham acesso útil à internet e sei que a comunidade todo o pessoal do LACNIC está muito comprometido com isso e só quero encorajar esse compromisso estimular ainda mais estimular o seu esforço contínuo para tornar a internet realmente disponível para todos muito bem com um pouco de pena me dar ter chegado ao final da entrevista para mim foi uma experiência muito bonita poder participar desta atividade gostaria de fazer alguns comentários simplesmente para fechar ou resumir o que vemos com o VENT desde o início da internet até o dia de hoje fizemos toda essa trajetória passando pelas coisas que foram bem feitas outras outras que ele não ele se arrepende das quais ele se arrepende e fala sobre erros também cometidos desde os inícios aparece essa ideia de tornar independente essa dupla ignorância para cima e para baixo que é uma ideia talvez que seja a mais fundamental dessas ideias porque permitiu que todas as componentes da internet fossem sendo mudados ao longo dos anos essas decisões precoces que podemos resumir em dois conceitos que seriam flexibilidade mobilidade para ir acrescentando novos elementos de design e também para ser capaz de armar esse quebra-cabeças porque os protocolos passam a ser peças que vamos usando à medida que vamos usando e deixamos de usá-los quando já não precisamos mais também os nós de transporte eu acho isso muito importante porque a evolução em termos de tecnologia de rádio não se detém e felizmente não temos que mudar toda a internet cada vez que aparece uma geração nova de celular vocês estão vendo que agora estamos falando muito sobre 5G mas já estão aparecendo também em menções a 6G o Wi-Fi inclusive não existia quando todas essas coisas foram criadas há certos arrependimentos quanto a aspectos de segurança não ter integrado a parte da criptografia nas primeiras etapas da internet isso é resolvido alguns anos depois mas não deixa de ser algo com o que continuamos lutando até o dia de hoje há um aspecto técnico que deve ser destacado tem a ver com o uso do IPv6 que é a inteligência das bordas os dispositivos o processamento difícil é feito nos dispositivos nos celulares nos computadores não é feito nos roteadores os roteadores trabalham em escala e fazem uma operação muito simples essa separação é o que permite que possamos que permite inovar muito porque podemos agir só sobre as pontas quando depois se faz a modificação sem necessidade de fazer uma reengenharia da rede vocês só fazem o download do aplicativo nos seus dispositivos também falando sobre condutas humanas e também de organizações vantagens que puderam ser aproveitadas inclusive em termos de desenho que não poderiam que não teriam sido aproveitadas sem essa forma de trabalhar em colaboração depois o que foi chamado de IETF e outros organismos que ele também mencionou que não existiam na época e que apoiam o trabalho em colaboração há sem dúvida desafios no futuro um dos desafios talvez que mais nos convoca é a questão de conectar aqueles que ainda não estão conectados à internet ele fala sobre a brecha digital fala sobre como essa divisão digital é real e como a pandemia deixou evidente essa situação embora muitos de nós continuamos de que estamos aqui presentes podemos continuar com a nossa vida mais ou menos normal houve gente que não pode não pode aproveitar esse período da melhor maneira possível temos um futuro muito rico pela frente mas não não sem desafios eu acho que eu termino por aqui agradeço muito e passo a palavra ao Oscar rapidamente vamos rever a nossa nuvem de conceitos para ver o que a comunidade acha sobre isso bom 350 pessoas se conectaram ao exercício falam sobre escalabilidade segurança percepção que temos de segurança e tudo que foi feito para contribuir com segurança e confiança às operações e transações TCP BGP BGP aparece novamente flexibilidade DNS flexível diferentes termos para o mesmo conceito em geral alguns dos elementos que aqui também foram mencionados quero agradecer não só os que participaram da dinâmica mas também todos os que estiverem conectados através dos diferentes meios tanto online pela Zoom pelo Zoom do evento por YouTube o Hub de Pergamino pela vontade de participar desse exercício tomara que possamos replicá-lo mais adiante então um ponto deram